Olá, minha amiga cuidadora de idosos. Hoje estou aqui mais uma vez para conversar com você e eu vou responder a dúvida de uma seguidora da minha página do Facebook, que provavelmente é a sua dúvida também. Ela me perguntou o seguinte, a minha mãe tem a doença de Alzheimer e ultimamente ela vem apresentando o desejo de brincar de boneca. Eu deixo ou eu não deixo? Isso vai prejudicar, vai fazer com que a doença piore, avance mais rápido. E aí eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sei que é a dúvida de muitas pessoas que cuidam de idosos que têm a doença de Alzheimer. Então, nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Bom, primeira coisa que você precisa saber, quando nós falamos de idosos em geral, idosos saudáveis, que não têm nenhuma demência, nós orientamos os cuidadores a não tratar os idosos como crianças, ou seja, a não infantilizar o idoso. Por quê? O idoso é um adulto, uma pessoa com uma idade mais avançada, apenas. Mas, quando a gente fala de idosos que têm alguma demência, e é especificamente falando do idoso que tem a doença de Alzheimer, é importante que a gente saiba que a situação é completamente diferente. Por quê? Nesse caso específico, o idoso, com o tempo, ele vai perdendo a memória recente, ele vai se conectando mais com o seu passado. Então, vai chegar determinado momento que ele não vai se reconhecer mais como idoso, ele vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer, e vai imaginar aí que ele está na fase da adolescência ou na fase da infância. Então, nesses momentos, pode ser que ele demonstre, assim, o desejo de brincar, e não vai ter problema nenhum. No caso das mulheres, ainda existe um outro fator. A questão de brincar, de estar ali cuidando de uma boneca, imaginando que é uma criança, pode fazer com que ela se sinta, inclusive, mais útil, vai melhorar a autoestima dessa idosa. A questão é, você precisa observar se esse idoso ou se essa idosa realmente está querendo brincar. Aí, você pode deixar os brinquedos ali expostos pela casa, uma boneca, um carrinho. Se você perceber que ela está querendo pegar para brincar, você pode oferecer sem problema nenhum. Isso vai fazer com que esses idosos fiquem mais tranquilos, fiquem mais calmos. Apenas o que eu ressalto para você é observar, porque se você oferecer um brinquedo, uma boneca para um idoso que tem a doença de Alzheimer e que ele ainda não esteja desejando fazer isso, ele pode ficar mais irritado, mais agressivo, tá? Agora, observe, se ele quer brincar, não tem problema nenhum. Pode deixar, isso vai ser super saudável, isso vai ser bom para ele, ele vai ficar mais tranquilo, mais em paz e pode ser, inclusive, um momento de convivência desse idoso com as crianças da sua família. Isso vai ser maravilhoso, tanto para as crianças, quanto para esse idoso, para essa idosa, tá certo? Então, essa foi a dica de hoje. Quero te convidar a se inscrever no meu canal do YouTube, ativar também as notificações e curtir a minha página do Facebook também, deixar seus comentários, os seus depoimentos. É muito importante para mim ouvir você, que é cuidadora, que é cuidador de idosos, tá certo? Forte abraço para você, então, e até o próximo vídeo.